Lagoa TV na cobertura das eleições 2018, um oferecimento de Radar Contabilidade, serviços contábeis que sua empresa confia. Real Máquinas é Steel. Steel é Real Máquinas, em Tapes e Barra do Ribeiro, especializada em ferramentas do campo. Brandão e Rocha Advocacia, Rua Borges de Medeiros, número 460. A força dos servidores municipais está na União, sem Tapes, representando o funcionalismo tapense. Supermercado Dietrich, ofertas especiais, pão quentinho todo dia e carne de qualidade. Agricultor, óleo diesel de qualidade e na sua lavoura é com a Lubrimac. Talésio, refeições, de segunda a sexta, ótimos almoços. Nos finais de semana, refeições completas para a sua família. Boa noite a todos. Jair Bolsonaro. Ao meu lado aqui, Adriana, intérprete de Libras. E o nosso economista é Paulo Guedes, por ocasião das eleições. Recebemos muitas críticas de urnas que tiveram problemas, e não foram poucas. Se votava para governador e depois se encerrava simplesmente o voto daquela pessoa. Se apertava um no final, já aparecia o candidato aí da esquerda. Pessoas que, inclusive, muitos idosos que foram votar, mas não houve nenhuma preocupação com a faixa etária e, dadas as filas grandes e, às vezes, em andares, segundo e terceiro andar, desistiram de votar. Reclamações foram muitas, inúmeras. E, quando nós aprovamos o voto impresso lá atrás, era exatamente para evitar isso. Lamentavelmente, o sistema ganhou essa primeira batalha aí, derrubando o voto impresso. Tivemos a bandeira da verdade acima de tudo. Estreita lá de João 8, 32. Sempre é a verdade. Não comecei a fazer campanha há poucas semanas. Há quatro anos, andamos pelo Brasil, porque essa é a atividade do deputado federal. É uma atuação em todo o território nacional. Andamos em praticamente todos os estados. Se não me engano, apenas o Amapá não estiver no presente. Tivemos em Roraima três vezes, Amazonas. Região centro-oeste toda, sudeste também toda, região sul. E não tínhamos personalidades, não tínhamos grande aparato ao nosso lado. Tínhamos, sim, alguns bons políticos. E sempre esteve ao nosso lado o povo, o cidadão. Porque, como disse, a verdade estava acima de tudo. Tendo Deus como líder, sempre orando e buscando maneiras de melhorar, nós trilhamos até aqui. Não deixa de ser. Para quem não tem tempo em televisão, para quem tem ainda um partido muito pequeno, não tem fundo partidário e ficou, ainda continua hospitalizado por aproximadamente 30 dias, não deixou de ser uma grande vitória. Então, o agradecimento que eu faço é para todos os brasileiros. Nós ganhamos em quatro regiões. Perdemos no Nordeste. Mas a nossa votação no Nordeste foi muito boa. E tenho certeza que melhorará, e muito, por ocasião do segundo turno. O que eu quero para o Nordeste é realmente uma região que, através do seu povo humilde, conservador e trabalhador, fique livre da mentira, fique livre da coação que sempre existe por parte do PT, ou melhor, sempre existiu por parte do PT, por ocasião de eleições. Fazem verdadeiro terrorismo em cima desses que pertencem a uma das regiões de gente mais humilde em nosso Brasil. O nordestino é tanto brasileiro como outro qualquer. Tenho certeza que, por ocasião do segundo turno, ampliaremos essa vantagem e seremos, sim, vitoriosos. Mas, afinal de contas, restam-nos apenas dois caminhos. O da prosperidade, o da liberdade, o da família, o de estar ao lado de Deus, o lado daqueles que têm religião e dos que não têm religião também, mas são responsáveis. E, por outro lado, sobra-nos o caminho da Venezuela. E, por outro lado, sobra-nos o caminho da Venezuela.